...do 4%. Vicente Lenilson está pronto para abrir o revezamento para o Brasil. 100 metros depois, ele passa o bastão para o Edson Luciano. Que entrega para o André Domingos. E agora é a vez do Cláudio Roberto fechar a prova. O resultado dessa combinação entre velocidade e entrosamento deu ao Brasil o primeiro lugar. Com 38 segundos e 32 centésimos. A responsabilidade é de todos, tanto para abrir, como no meio, como para fechar. O grau de dificuldade é grande, mas a gente está bem treinado. O conquistado era o melhor da manhã. Até os norte-americanos correnem a última série. O primeiro lugar veio em 38 segundos e 15 centésimos. 17 centésimos de segundo. Essa é a diferença que separou Estados Unidos e Brasil. Por isso, na semifinal, os brasileiros devem ser os maiores adversários dos norte-americanos. Pelo menos é isso que pensa o homem mais rápido do planeta. Para Morris Green, os brasileiros serão os adversários mais duros a serem batidos. E ele completa. Nós e eles faremos uma ótima corrida. É uma ótima corrida. É uma ótima corrida. Na semifinal da noite, os Estados Unidos correram na primeira série. E é claro, venceram. Com 37 segundos e 80 centésimos. E o Morris Green ficou feliz da vida. Até assistiu a segunda série. Aqui estava o Brasil. Monitor da televisão. Green torceu para a Trinidad. Eles não me ajudaram a fazer, não é? Sim. O que eles estão fazendo? Estão muito perto. Estão muito perto. Final, Morris Green disse que nem viu os brasileiros na pista. Eu não vi o Brasil, então eu não posso falar. Mas o quarteto brasileiro estava lá, sim. E com o Claudinei Quirino para fechar o revezamento. O segundo lugar foi suado. Cheio de erros na passagem do bastão. Percebemos que houve alguns erros, né? De passagem, coisa que acontece com todo o revezamento. E vamos corrigir agora na final para correr e dar um tiro melhor. Acho que a passada que o Jaime deu de pé ali, acho que foi muito pouco. Porque nem eu sabia que estava tão veloz na saída. E quase ele não me alcança. Então eu tenho que dar uma parada, buscar o bastão e correr. Mas uma das maiores, nossa, hoje era classificar e classificar nas raias do meio. Então o primeiro e o segundo tem direito das raias do meio que são as melhores. Toda semifinal é muito tensa. Agora na final a gente vai correr mais tranquilo. Vamos conversar com o Jaime, que é o nosso técnico. A gente vai assistir o vídeo. Vamos ver onde que a gente errou. E mentalizar isso para tentar consertar amanhã para a final.